E continuamos a falar de leite. A gente tem falado aqui sobre os custos de produção do leite que subiram desde o início da pandemia e como isso refletiu então nos preços para os consumidores. Mas a situação começou a melhorar com os custos de produção caindo e a oferta aumentando. Essa redução nos valores já começa também a chegar lá na ponta. O pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Samuel Oliveira, analisou para a gente esse cenário. Confira. Por conta desse aumento de preço no atacado, no mercado à vista e também ao produtor e ao consumidor houve uma certa retração da demanda porque os preços dos lácteos subiram também nas prateleiras dos supermercados. E também houve um incentivo a maior produção de leite. Então nós assistimos nesse momento uma recuperação dessa oferta de lácteos e uma redução da demanda. E tudo isso tem acontecido em uma velocidade muito rápida. De modo que já estamos observando uma queda no preço do leite no mercado atacadista e essa queda tem sido muito rápida. Para vocês terem uma ideia, em menos de 15 dias úteis o preço do leite já caiu mais de R$ 1,00. E também no mercado à vista, que algumas praças que atingiram até R$ 5,00 o litro do leite agora está abaixo de R$ 3,00 ou mesmo próximo de R$ 2,50. Então a gente enxerga que essa recuperação da oferta do leite está acontecendo, vai continuar a acontecer, porque os preços estão muito atrativos nesse momento para o produtor de leite. E a gente tem que prestar atenção nos próximos movimentos que vão acontecer. Até quando vai acontecer essa queda do preço de lácteos, que já está acontecendo no atacado e no mercado à vista. Se essa queda vai chegar ao produtor e em velocidade essa queda vai ocorrer também. E ela pode acontecer num futuro próximo. Então há de se ter muita cautela a acompanhar os mercados para garantir que a atividade leiteira seja realmente remuneratória ao produtor rural.